Fala galerinha do mundo, Mobile Legends Mutunzinho aqui falando com vocês. Galera, é o seguinte, tô fazendo esse vídeo aqui pra falar aí pra vocês que, mano, tô desanimado total do ML, tá? Eu não consigo fazer mais do que 3 horas de live, mais igual antigamente. E, mano, sei lá, velho, o que acontece, tá ligado? Tem muita gente usando um hack, é tal do Coppelia, que é vulgo Arena of Valor. Então, mano, é nítido que você vê que os hacks já tá tudo de novo de volta. É hack pago de mensalidade, é muito player que não sabe jogar, por herramienta defasado, trio versus solo. Então, sei lá, tá ligado? Eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês que eu faço, porque a galera pede. E eu faço também porque isso aí é meu sustento, que eu compro as coisas aqui pra colocar em casa, fechou? Porque se não fosse isso, eu já teria saído do ML, tá? Se eu tivesse condição de comprar um PC da hora, já teria comprado, já teria saído, tá ligado? Se eu tivesse equipamento, eu ia pra outro jogo, tá ligado? Porque ML já, sei lá, velho, é jogar por jogar e é isso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, amanhã eu faço umas play aí de Lancelot, de Gussion, beleza? E daí eu faço mais com herói com mecânica aí, porque... A galera vive pedindo, né? Ah, meu tom, traz aí, velho. A única coisa de qualidade no seu canal é o herói com mecânica. Amanhã eu faço mais um pouco aí, tá, galera? Eu não tô fazendo live direto. Já encheu o saco já esse jogo aí, fechou? Tamo junto, é nóis, fui. Tchau, tchau.